Venha Romeiro, venha Romeira, dá uma olhadinha, acessos e caminhos que dá a colina do Horto do Padrinho. Seja muito bem-vindo com a placa de bem-vindo ao Horto do Padrinho, cidade da fé e do trabalho. Vamos subir aqui desde este início de vídeo, subindo aqui as escadarias comigo. Seja bem-vindo Romeiro, seja bem-vindo Romeira. Que alegria ter você mais uma vez aqui no canal. E aqui subindo essas escadas, esses degrais que quantas vezes você já subiu e já desceu por aqui, hein? Pagando sua promessa, fazendo seu pedido. Já deixa aí nos comentários, você já fez alguma promessa para subir as escadarias aqui? Eu já vi muitos Romeiros subindo aqui de joelho, né? Então esse lugar sagrado, de fé e de trabalho, em que muitos vêm de tantos lugares visitar aqui o Juazeiro do Norte. Chegando aqui até a colina do Horto do Padrinho e subindo aqui as escadarias. Até a colina do Horto do Horto do Horto do Horto do Padrinho e o Juazeiro do Norte. Hoje dia 14 de março, aliás, de abril, né? Meio atrasado. Olha aqui o casarão do padrinho. Já estou escutando aqui uma batucada. De quê? Vamos flagrar aqui. No Horto do Padrinho tem roda de capoeira. Roda de capoeira. E vamos dar uma olhadinha aqui na roda de capoeira no Horto do Padrinho. Já escuta aí. Os capoeiristas que vieram fazer as suas apresentações aqui no Horto do Padrinho Cícero. Pessoal que faz esse trabalho aqui com jovens. Olha aqui. Roda de capoeira no Horto do Padrinho. Muito jovens. Dá uma olhada. Dá uma olhadinha na animação. O professor aí no meio. Dá uma olhadinha. Direto do Horto do Padrinho. Roda de capoeira. Flagrante de hoje no Horto do Padrinho. Olha a ornamentação. Com o chapéu do Romero. Ainda está por aqui. Casarão do Padre Cícero. Vamos já dar outra olhadinha ali na roda de capoeira. O professor está organizando ali. Para daqui a pouco eles fazerem as suas apresentações. Trabalho bonito. Com crianças, jovens, adolescentes. Olha. Bastante gente aqui. Apesar de que hoje choveu bastante cedinho. E atrasou um pouco a vinda do pessoal que costumeiramente vem aqui para o Horto do Padrinho. Mas veja aí. Tem muita gente aí. Pessoas de fora com certeza. E pessoas daqui mesmo da cidade do Padrinho. Juazeiro do Norte. Terra de Fé e Trabalho. Veja aí. Olha o Romero passando por nós. Tem muita gente, hein? Show. Maravilha. Achei que não ia flagrar tantos visitantes hoje. Por conta das chuvas. Que tem banhado aqui a região, a terra do Padrinho. Olha o monumento. Com as bênçãos do Padrinho Cícero, servo de Deus. Olha as pessoas ali subindo. Outras descendo. No entorno da imagem do Padrinho. Show, hein? E aí você. Está vendo esse vídeo da onde? Já coloque aí nos comentários. Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Qual o seu nome? Coloque aí. Diga. Eu estou vendo o vídeo. Estou vendo daqui da cidade tal. Estado tal. E meu nome é fulano de tal. Coloque aí nos comentários, tá bom? Para que a gente possa estar interagindo com você. Todo mundo aí fazendo os seus registros. Pela sua passagem aqui em Juazeiro do Norte. Na terra do Padrinho Cícero. Juazeiro, terra de fé e trabalho. Nublado. Chuva. Bastante chuva. Olha aquela visão panorâmica. De Juazeiro do Norte. Essa terrinha aqui é sua. Boa. Olha como está lindo, hein? Show. Tudo verdinho aqui no Horto do Padrinho Cícero. Juazeiro. Chapada do Araripe. Olha as nuvens ali cobrindo as serras da Chapada do Araripe. Está lindo, hein? A visão. Está show. Show, show. E aqui toda a movimentação do Romero, dos visitantes que hoje estão passando por aqui. Na colina do Horto do Padrinho. Vamos subir lá para que a gente possa estar fazendo uma visão aqui da Praça do Mosaico no entorno do Monumento do Padrinho Cícero. Venha comigo. Então, esse vídeo é marcado pelas escadarias, pelos degraus. Quantas vezes você, Romero, Romero, já subiu por aqui, hein? Algumas vezes de joelho, pagando promessa. E tendo aqui a sensação de estar nesse lugar sagrado. A sensação de estar num ambiente que arremete, sim, a fé, a oração, a pagar promessas e tudo, hein? Como você já bem conhece. O Romero que vai passando aí no entorno do cajado do Padrinho Cícero. A tradicional volta fazendo ali o seu pedido, a sua prece, a sua oração. A Jesus pela intercessão do Padre Cícero, o servo de Deus, que logo, logo estará ali nos altares da igreja. A fitinha do Romero, trêmula pelo ventinho, que bate aqui, hein? Maravilha, hein? E aquela visão panorâmica, tá lindo, hein? Juazeiro do Norte. Olha o entorno, quantos visitantes por aqui, nessa manhã de domingo. Manhã chuvosa. Mas mesmo assim, as pessoas não perdem a oportunidade de estar visitando. Maravilha, hein? Tá lindo demais. Essa terrinha aqui é sua e que você conhece muito bem. Olha o bondinho. Tá eleférico ali, subindo. Show! Olha o horto bem arborizado. E aqui, olha, descendo as escadarias. Maravilha, hein? Quantas vezes, repito, você subiu, você desceu. A emoção de estar aqui na terra do Padrinho Cícero, a emoção de estar visitando esse lugar santo, esse lugar sagrado, esse lugar que atrai tantas pessoas. E já digo pra você aí, mandando um forte abraço pra você, Romero, de tantos estados. Você, Romero, de Alagoas, de Sergipe, da Paraíba, Romero do Piauí, Romero da Bahia, Romero da Paraíba. Forte abraço. Muitos espectadores do nosso canal aí da Paraíba, do Pernambuco. Forte abraço. Você, Romero, dos diversos estados, aqui no entorno do Ceará. Você, Romero, do Ceará, não resta dúvida, né? Tem muitos irmãos nossos aqui, conterrâneos da terra do estado do Ceará, que com certeza vêm também pra o Juazeiro do Norte visitar aqui a terra do Padrinho. Visitaram o comércio pujante de Juazeiro, né? Então é assim. Forte abraço pra todos vocês. Então olha o monumento do Padrinho, a grande família aí que faz visita hoje aqui, a terra do Padrinho. Muitos, muitos visitantes. Tá maravilhoso, hein? Sem contar que o clima tá perfeito, o clima tá perfeito. Você, Romero, você, Romero, que costumeiramente vem aqui ao Horto do Padrinho, nas Romarias de Setembro, de Novembro, finalzinho de Outubro, início de Novembro, sabe como que é quente, né? Mas nesse período, você que vem aqui, você vai encontrar um clima bem ameno, um clima muito bom de estar visitando, sem contar também a tranquilidade, né? Que pra você, vindo, fazendo a opção por vir nesse período, penso eu que é interessante. Pelo fato de não ter tanta pessoa, apesar de que é muito lindo, cheio, cheio, né? Você sabe disso. Quando o Juazeiro tá cheio, aí é que é bonito. Mas nesse período, pra aquele Romero que quer fazer uma visita mais tranquila, uma visita mais sossegada, né? Fazer a visita, todo ponto de visitação, com mais tranquilidade, né? Então é assim. Horto do Padrinho Cícero, domingo, manhã de domingo, tá lindo, hein? Dia nublado, chuvoso, aguardando você, Romero, você, Romero. Quando que você vem novamente pra cá? Deixa aí nos comentários. Ei, Rony, eu tô indo. Talvez eu estou por aí. Quem sabe a gente se encontra por aqui e bate aquele papo, hein? E se você quiser entrar em contato comigo, quando você estiver aqui no Juazeiro, note aí o telefone. 988410556. Você pode entrar em contato comigo e aí quando você estiver por aqui, diz, Rony, eu tô indo lá pro Ordo do Padrinho, Rony, eu tô na minha pousada, Rony, eu tô indo pra igreja, Nossa Senhora das Dores. Você marca o encontro comigo e nós vamos fazer aquela conversa do Romero. Tá bom? Aproximando-se aqui um pouco mais pra ver a roda de capoeira, a dança de capoeira. E assim finalizar o vídeo. Olha como tá bonito, hein? Animado! Música Juazeiro do Norte, terra de fé, de trabalho, de cultura, de roda de capoeira. Seu machado, seu machado, de roda de capoeira. Seu machado. Seu machado. Seu machado. Gol!